E uma das coisas que tem me preocupado muito e algo que os meus amigos militares aqui no Brasil têm dito desde o início da guerra é o risco de que esses combates se espalhem para outros países europeus. O risco que, por exemplo, mísseis que a Rússia dispare sobre a Ucrânia caiam na Polônia ou na Romênia. A gente já teve um incidente bastante grave alguns dias atrás de aviões militares russos entrando no espaço aéreo da Suécia. Aparentemente, em represália, a Suécia tem manifestado um desejo de entrar na OTAN rompendo uma política de neutralidade que a Suécia mantém há mais de 100 anos. Então, quer dizer, é um cenário que a gente está vendo hoje na Europa em que parece que nós voltamos a assistir alguns filmes muito assustadores da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial. Aquela Europa de paz, de estabilidade, de democracia, que a gente tinha se acostumado a pensar como normal nos últimos 20, 30 anos, é uma Europa que está sob risco agora. E, a meu ver, as consequências dessa guerra vão ser muito longas e elas vão para muito além do que forem a duração desses combates. É uma guerra que vai envenenar as relações entre a Rússia e os países da União Europeia durante muito tempo, para muito além dos combates desses últimos dias. Mas, Maurício, você fala assim, de cair o míssel, cair em outro país, cair por acidente ou ser lançado por acidente? Existe esse risco? Sempre existe esse risco. A gente está falando de um espaço geográfico que, na comparação com um país continental, com o Brasil, é relativamente pequeno. Por exemplo, a distância de Berlim, capital da Alemanha, para Kiev, capital da Ucrânia, é a distância entre o Rio de Janeiro e Brasília. Então, não é à toa também que a gente está vendo manifestações muito grandes em vários países europeus contra a guerra, como foi nesse último fim de semana. É tudo muito próximo para eles. E aí é um contraste interessante, por exemplo, com os Estados Unidos. Eu estava nos Estados Unidos semana passada, estava participando de um evento acadêmico em Washington, um evento sobre China, não estava relacionado com a guerra. Mas é claro que o assunto no mundo político de Washington, entre os acadêmicos, entre os diplomatas, entre os jornalistas, era o risco da guerra na Ucrânia. E o que eu senti nos Estados Unidos é que esse tema mobilizava muito esse mundinho dos analistas políticos. Todos nós estávamos ali inteiramente dedicados, interessados, em entender o que estava acontecendo. Mas para a população como um todo, não era uma coisa realmente que estivesse mobilizando as pessoas. Então, por exemplo, em frente à Casa Branca, sempre tem ali alguma manifestação, sempre tem ali alguma articulação política acontecendo. Não tinha nada sobre a Ucrânia. Tem uma praça em Washington dedicada à Ucrânia. É uma praça que homenageia o Tara Shevchenko, que é o grande poeta nacional ucraniano. Não tinha nada ali. Não tinha uma coroa de flores, não tinha uma vela acesa. Então, quer dizer, na Europa, pela proximidade geográfica, pelo medo, pelos riscos que essa guerra traz, as pessoas estão na rua. As pessoas estão se mobilizando e estão colocando pressões sobre o seu governo para fazer alguma coisa. Nos Estados Unidos, é um outro nível de engajamento. É algo muito mais voltado, realmente, para esse mundo dos profissionais da política. Dos políticos, dos diplomatas, dos jornalistas, dos acadêmicos. Mas não tanto para a população de uma maneira geral. Tchau. Tchau.